Música Boa noite pessoal, estamos de volta com mais um programa Mulher Moderna. Quero pedir desculpas a vocês porque semana passada eu precisei viajar em função do meu doutorado, mas já estou de volta e conforme prometido eu vou entrevistar a pessoa que me entrevistou no meu programa especial de aniversário. Então hoje, agora de verdade, vou entrevistar uma pessoa que é super conceituado, é ator, entrevistador, modelo, formado em Direito, morou dois anos na Europa, tem um currículo enorme e vai contar para a gente um monte de novidades, os projetos. Estou aqui com o João Paulo Mantovani. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, agora é a minha vez, hein? Conhecido como JP, com certeza já é um velho conhecido de vocês. E hoje nós vamos bater um papo muito especial, que naquele dia eu prometi, apresentei, fiz todo, e aí ele me pegou, né? Porque eu fui a entrevistada. E quem perdeu o programa pode entrar no nosso canal do YouTube, que já está lá, o meu programa especial de aniversário, onde ele me entrevistou. E nós passamos, nós precisamos revisar o programa de aniversário em função da minha viagem para o doutorado. E vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que nós recebemos esperando por esse momento. As pessoas curiosas querendo que eu entrevistasse o JP. Então nós furamos a pauta das Olimpíadas, que seria hoje, e nós furamos porque a gente não quis adiar a espera de vocês. Quero agradecer esse carinho, quero agradecer todas as mensagens que vocês mandaram. E atendendo a pedidos, nós antecipamos a vinda dele. JP, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Me senti lisonjeado por poder fazer parte da festa, da confraternização aqui do seu aniversário. E senti muita vontade, porque também é minha veia, como apresentadora, adoro, amo, amo apresentar também. Para mim foi uma honra fazer isso com o seu programa. E agora vamos lá, né? Agora é ela que entrevista. Bora lá. Pessoal, quem não sabe, o JP é formado em Direito. Então a gente ouve muito falar dele como modelo, como ator, como apresentador. Mas essa informação é uma informação que fica sempre nos bastidores. E eu queria começar perguntando para você o que te fez deixar uma área tão bacana, tão interessante, por outra área tão bacana, tão interessante, que é a comunicação, a moda, o palco, as passarelas. Fala um pouquinho para a gente. Bom, Vi, assim, eu comecei a trabalhar muito novo. Eu tinha um amigo na minha rua que a família dele era inteira de atores. E ele estava numa agência de modelos para criança. Ele fazia vários comerciais, figurações. Eu falei, poxa, também quero fazer. E aí as irmãs dele que eram mais velhas, bem mais velhas. Você tem que ir também, você tem que ir lá. E aí eu acabei entrando, com 13 anos, comecei a fazer alguns comerciais, figurações. Fazia muita figuração, que na época, nossa, 100 reais era muito dinheiro. Nossa, eu era rico, né? Com 13 anos, 100 reais é muito dinheiro. E eu comecei a trabalhar desde aí. Com 15 anos, 15 para 16, onde eu realmente estiquei, cresci. Eu já tinha quase 1,90m. E eu fui para uma agência grande de modelo, que era a Metropolitana, que ela não existe mais. E logo na sequência eu entrei na elite. Fui com a mãe da Gianni Albertoni, que hoje é falecida. Que me ajudava muito, onde eu tive uma amizade muito grande com ela e com a Gianni Albertoni também, na época. E foi onde eu comecei a fazer meus grandes eventos de moda. Que foi em 94, 1995. E as coisas foram deslanchando. E eu nunca deixei de estudar. Meus pais, meu pai é administrador formado, fez pós-graduação na Europa. E minha mãe também é formada em artes. E foi onde meu pai começou a me indicar, na época. Porque a gente é muito novo, você acaba não sabendo o que você quer. Eu já trabalhava com modelo, graças a Deus eu ganhava bem, eu faturava bem. Mais de 100 reais. Bem mais de 100 reais. Graças a Deus. Na época a moda dava muito dinheiro. Ser modelo era uma... Hoje em dia está muito bagunçado. Mas antigamente tinham cachês grandes, as pessoas respeitavam muito mais o modelo em si. Porque era muito pequeno o mercado. Então as pessoas que trabalhavam lá, trabalhavam bem. Hoje tem muita gente e o mercado ficou muito bagunçado de uns 10, 15 anos para cá. Mas nessa ocasião meu pai começou a me indicar para fazer direito e tudo mais. Eu gostava muito de cálculo, queria fazer engenharia. E meu pai, não, faz isso, vai te abrir um leque de carreira pública. Então eu acabei escutando muito meu pai. Meu pai sempre foi um... é um cara muito inteligente. E a gente sempre teve... meu pai foi administrador de grandes empresas multinacionais aqui. E a gente sempre teve um contato nesse sentido muito bom. Até falava muito de política. A gente sempre gostou muito de política. Meu pai é muito politizado. E eu também acabei sendo desde pequeno. Porque ele também... a gente sempre debatia algumas coisas. E aí eu acabei entrando para o direito mais por isso. Não porque é uma coisa que eu gostava, que eu amo. Eu já gostava muito do que eu fazia. E aí junto com o direito eu trabalhava de modelo. Eu estudei direito e eu já trabalhava de modelo. Eu estudava à noite. Então eu conseguia fazer as coisas de manhã e à tarde. E foi onde também eu me encantei com... Para começar a estudar outras coisas. Que eu queria focar também modelo. Chega uma hora... você dá uma estagnada. Sim. Queria ampliar os horizontes. Comecei a fazer curso de teatro. Aí comecei a fazer junto com o direito. Que também me ajudou para o direito. E o direito automaticamente também ajudava como ator. Porque você acaba pegando outras carreiras. Outro ponto de vista. Então eu nunca deixei de estudar. E eu sempre fui já batido direto. No colégio. Fiz cursinho junto com o colégio. Entrei na faculdade direto. E foi onde eu comecei a fazer o direito. E no final não era uma coisa que eu amava fazer. Mas no final eu tive que estagiar. Então eu comecei a estagiar num escritório bacana. A gente fazia um processo de falência de uma empresa muito grande. Para um outro banco muito grande. Que era o Banco do Brasil. E foi onde começou a me dar também uma base jurídica. Falando como a gente fala em termos jurídicos. É o contencioso. Que é realmente trabalhar na área. E aí eu saí desse escritório. Fui para um outro. E aí eu pegava contencioso mesmo. Muito forte. E foi onde eu acabei vendo pessoas que realmente amavam a profissão. E eu falava. Poxa, eu não amo a profissão. Entendi. Você nunca vai ser o melhor do que você está fazendo. Se você não ama o que você faz. Eu falei. Poxa, eu vou voltar a fazer o que eu amava. Focar mais como ator, como modelo. Então eu voltei a trabalhar. E foi onde eu tive a decisão de falar. Não quero mais trabalhar com isso. Está lá. É uma carreira que está lá. Eu sou bacharel em Direito. Continuo. Tenho. Se eu precisar, está lá. Claro. É uma base, uma estrutura que eu tenho. Pessoal. Sim, com certeza. Porque para mim, graças a Deus, agregou muito em mim. Assim, nos meus 37 aninhos. Oh, que legal. E aí eu acabei largando de vez mesmo. Eu nunca mais. Assim, eu preciso no dia a dia para ler contratos. Porque a gente está como modelo, apresentador. E ele, coisas que a gente faz. A gente precisa saber ter essa leitura de documentos. Então, para mim, é bacana. Porque, às vezes, eu redijo mesmo, escrevo meus contratos. Então, fica um pouquinho mais fácil. Ah, legal. Pessoal, ele sempre faz campanhas publicitárias. Já trabalhou como apresentador. E a gente vai mostrar um pouquinho uma campanha que ele fez super legal. Vai rodar aí no nosso VT. Solta aí, produção. Olá, esse é o Dica Citroën Aircross. Sua próxima viagem com muito estilo, segurança, conforto e tecnologia. A 280 quilômetros de Campo Grande, Bonito é um paraíso para quem gosta de aventura, natureza e belas paisagens. Nas águas cristalinas do Rio da Prata, o mergulho de flutuação é um contato com a natureza único. Você também pode fazer rafting no Rio Formoso. Mas, se preferir emoção e adrenalina, a dica é o Abismo Anhumas. Se animou para conhecer Bonito? Então, acesse a nossa página no Facebook e conheça mais sobre essa dica. Citroën Aircross, cria a sua aventura. Olha só, que saudade demais. Nossa, que saudade. Bacana. Esse trabalho foi, acho que há uns três anos atrás. Que legal. É, por aí uns três anos atrás. Foi muito bacana. Adorei fazer, adorei fazer. Foi para o canal Sony Entertainment Television. E eu dava dicas de viagem para o Citroën Aircross, que é fora de estrada. E a gente fazia várias dicas. Falava, ah, esse lugar aqui, isso aí foi em Bonito. Aí teve outro em Naga Cable Park, algumas coisas radicais. Era bem bacana. Nossa, adorei fazer. Foi muito bacana. Tem um outro também, se der tempo a gente mostra um outro da Citroën também, super legal. Foi muito bacana. Adorava, porque era muito legal. Eu gosto de esporte, sou muito ligado no esporte. Você tem todo jeito, tanto para o esporte, quanto para comerciais, para publicidade. Obrigado. É verdade. Eu vou sair daqui, olha, todo cheio. Com a bola cheia. JP, a pergunta que mais me faziam nas mensagens que nós recebemos essa semana, que era para a gente falar do reality show que você participou, que foi a Fazenda. Pede para ele falar um pouquinho para a gente, para ele contar um pouco dos bastidores, o que é, como é que é. Enfim, fala um pouquinho para a gente, que foi isso que, na verdade, te deu uma visibilidade muito grande. As pessoas adoram ele, é impressionante. A gente se conheceu aqui no dia do meu aniversário, e nós tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos durante essa semana, essas duas semanas, né? E é impressionante o carisma, a repercussão que ele dá, por onde ele passa. Então, graças à tua postura dentro do programa, dentro do reality. Então, fala um pouquinho para a gente, como foi conseguir manter o equilíbrio dentro de um lugar, com tantas pessoas diferentes, com tantas personalidades diferentes. Fala um pouquinho. Assim, eu agradeço imensamente a Record, a toda a equipe da Fazenda, que faz a Fazenda, que está por trás, desde a parte técnica, até as meninas que eram as produtoras de moda, ou as produtoras de elenco, as produtoras de moda também, que tem lá dentro. Mas, assim, eu só agradeço, só tenho a agradecer, porque para mim foi ótimo, a visibilidade foi ótima, o programa é muito bem feito, muito bem escrito. Foi exatamente o que acontecia lá dentro, era o que passava lá. Óbvio que eles fazem uma trama lá dentro, na parte de edição, mas pelas coisas que eu... O pouco que eu vi depois, eu não assisti muito, mas o pouco que eu vi, realmente, eles não fazem umas coisas muito... Ah, ele está tendenciando muito para um ou para outro. Tem um pouco? Tem. Porque eles precisam fazer uma trama, isso está na mão deles. Sim. Eu tenho um produtor, eu sei como funciona por trás das câmeras, eles têm que desenhar a trama. Mas eu acho que foi muito o que aconteceu lá dentro, é muito difícil, eu já sabia que eu ia ter aquela postura, porque eu sou assim na vida real, eu já tenho uma idade de ser calejado pela vida, já trabalho, eu sempre fui muito independente, sei me defender, tenho estudo, até o próprio direito, isso ajudou até para a minha vida, ajudou lá dentro também, porque eu sou um cara muito duro, eu sei me defender, então eu sou muito tranquilo, assim, o meu jeito de ser é ser muito tranquilo, é ser carinhoso, afetuoso com as pessoas, é não dar trabalho para outros, e sempre tentar, eu sou um cara muito positivista, e automaticamente o ambiente lá dentro, ele é tramado, ele é todo desenhado para ter atritos, e isso é calculado psicologicamente, tem uma psicóloga que faz essa trama para ter esses atritos. Então ela coloca um que vai brigar com o outro, que vai brigar com aquele, que aquele vai brigar com aquele, que, então eles já fazem isso tudo muito antes. Entendi. Eu já sabia, não que ia ter tanto atrito, mas eu sabia que ia ser duro, que eu ia ter que saber lidar com pessoas que eram completamente diferentes de mim. Sim. Mas eu não ligo, eu sou muito tranquilo para isso, tanto que na minha carreira, dos 23 anos que eu trabalhei de modelo, ator, apresentador, eu lidei com mil tipos de pessoas, até com o direito, sabe, lidar com um juiz, sabe, você precisa ter uma postura, e eu tenho postura, então foi o que aconteceu, eu entrei com uma postura praticamente inabalável, porque as pessoas vinham querendo bater, querendo me cutucar para ver se eu saia do meu centro, mas eu sou um cara muito centrado, eu sou muito tranquilo, então aquilo não me afetava. E se chegasse ao meu ponto de chegar a me afetar, deu não, desceu o nível da pessoa, deu simplesmente, assim, vou responder na altura, porque eu não preciso levar desaforo para nenhum lugar, porque a minha casa era lá, eu morava com as pessoas, mas eu não ia levar desaforo, eu ia me defender duramente, se eu fosse, só que eu não, nunca, isso foi uma coisa que eu sei, nunca ataquei no lado pessoal de ninguém lá, porque eu não conhecia ninguém aqui fora, então eu não podia falar o que ela, se a pessoa, o que fazia, eu deixava de fazer aqui fora, então eu sabia o que ela fazia ali, eu não podia falar uma coisa que eu não sabia, então, realmente, se a pessoa tivesse uma postura estranha lá, eu ia apontar o dedo, tua postura foi estranha ali, ou foi assim, ou foi assado, e eu nunca falava, eu nunca fui o dono da razão, eu sempre falava a minha, a minha, eu falo assim, essa é a minha opinião, ela é dura, doa quem doer, mas é a minha opinião, se você acha diferente, eu respeito a tua, respeito a minha, eu respeito a sua. E tem que ser assim, como era a vida real. Claro, exatamente. Então, eu fui muito linear lá dentro, tive brigas por pessoas que realmente tramavam lá dentro, e, óbvio, sabendo disso, que uma pessoa que tramou muito lá dentro, que fez a cabeça de muita gente, ele foi muito articuloso lá dentro, o que foi o Luca, que articulou muito para as pessoas irem atacando, ele sabia, praticamente, eram armas para ele, como o Douglas, que eu tive uma briga enorme com ele, porque todo mundo sabia que ele era, ele é muito novo, ele era um cara de coração bom, não tenho nada contra ele, eu sempre gostei, eu tive uma afinidade muito legal com ele, ele era muito legal, você se divertia do lado dele, mas eu sabia que ele era um cara explosivo, extremamente explosivo, e ele era muito mal educado, falava muito palavrão, coisa que não faz parte do meu mundo, mas ele é novo, eu com 22 anos não era daquele jeito, mas ainda dá para entender, porque ele tem 22 anos, mas o Luca fazia de tudo para cutucar ele, ó, é o JP, é isso, é aquilo, a Mara, a própria Mara também, que ele também ficou, ó, porque é o JP que fez isso, é o JP que fez aquilo, e acabou acontecendo isso, então, acabei tendo brigas homéricas com o Douglas e com a Mara, exatamente por isso, e ela começou a me criticar por coisas que ela achava que eu tinha feito, e eu não tinha feito, e ela voltou uma vez para eu ir para a Roça, e falei, meu, tudo o que você está falando, eu não fiz absolutamente nada, então, aí eu me defendi, eu falei, meu, se você não engolir tudo o que você falou, um dia você vai ver lá fora que não fui eu, então, eu estou com a consciência tranquila, fica sossegada, então, e eu nunca levava para o lado pessoal, mas era muito difícil, eu briguei com ela algumas vezes, porque aí ela me ofendeu moralmente e pessoalmente, porque ela falou da minha profissão, eu quis me diminuir falando, vai ser um modelo, pô, modelo não é uma profissão, por que ela está falando isso? Aí eu defendi duramente, mas foi difícil, mas foi tranquilo, assim, ao mesmo tempo, porque eu sabia que eu ia ter aquela conduta, e aquilo foi muito bom para mim, graças a Deus eu tive uma conduta bacana, não ataquei ninguém, não feri ninguém, se eu discutir, eu discuti por coisas momentâneas, e depois passou, e depois passou, as pessoas viram, até o Douglas depois, poxa, agora eu estou vendo que as pessoas realmente, pô, me colocavam contra você e tal, e ele acabou vendo isso, e pouco antes da gente entrar, de sair, ele mesmo, pô, a gente estava numa relação mal boa, muito boa, e tudo o que aconteceu lá, acabou ficando lá, a gente não tem mais tanto contato, porque ele está no Rio de Janeiro, está namorando e tal, e eu segui meu lado aqui, cada um foi seguindo o teu, a gente tem, assim, ainda contato, mas é muito pouco, mas eu não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário, torço para todo mundo lá, tento ajudar todas as pessoas que estavam lá com a gente e tudo mais, mas é, para mim foi gratificante para caramba, foi muito legal, adorei fazer mesmo, e foi bem bacana, só não foi justo não ter ganho, é ruim falar na primeira pessoa, mas foi, mas foi bem injusto, porque o que faz ganhar mesmo são as pessoas que articulam aqui fora, não é muito o que acontece lá dentro, foi uma somatória de coisas dos empresários aqui, e mídias sociais, é bem difícil, não é o que acontece lá dentro, não é o que acontece lá dentro, que é o que ganha, que é o que ganha, se não tinham outras pessoas para ganhar também, mas aconteceu no Rio de Janeiro. Lá dentro, confinado, o que você mais sentiu falta? Ah, aí é o que eu sempre falo, é a coisa mais dura, porque eu sou muito família, é a minha, está longe da minha família, família e meus amigos, assim, eu tenho bons amigos, muitos amigos, porque eu jogo basquete a vida inteira, e foi onde eu fiz meus mais antigos e melhores amigos. Entendi. Então, eu sempre joguei desde novo, desde os 10 anos de idade, sempre morei no mesmo bairro, eu moro no Alto da Lapa, ali na City Lapa, e todos os meus amigos são dali, a maioria dos meus amigos de infância são todos ali, porque eu sempre morei praticamente na mesma casa, e muito próximo, depois quando eu mudei eu fiquei muito próximo, então meus amigos são todos de lá, então eu tenho uma raiz muito forte em São Paulo, na Zona Oeste, na Lapa, que é onde eu moro, eu sou lapiano, eu sou Lapa, caramba, a gente bate no peito, aqui é Lapa, quando a gente vai para os nossos jogos, a gente frequenta um clube desde criança, a maioria das pessoas, e o basquete foi onde me trouxe esses melhores amigos, que a gente chama de praticamente, são os irmãos que a gente escolhe. Legal. Então, isso foi o que me fazia mais falta, porque a minha família, que é muito pequena, mas é o que me dá a principal sustentação. Claro. E meus amigos, e a minha rotina em si. É, entendi. O esporte, que é um esporte que eu amo, desde novo, que até hoje eu jogo, eu jogo ali numa liga, só que é veterano, né, já tocando velho, com cabelo branco. E era o que eu mais sentia falta, porque se não tivesse isso, era uma coisa que eu ia passar tão tranquilo, mas a falta daquilo era um absurdo. E foi bacana, porque eles cediam para a gente levar cinco fotos, no tamanho 10 por 15. Eu falei, eu posso fazer uma montagem para levar mais fotos, que só cinco fotos não dava para levar tudo que eu sinto falta. E eu fiz uma montagem, cada montagem tinha, cada imagem de 10 por 15, tinha umas cinco fotos. Então, eu consegui levar umas 20, 20 e poucas fotos, sei lá, nem lembro quanto que era. E as principais era eu, minha mãe, minha tia e minha avó, que estava mal, estava ruim de saúde. Eu deixei ela no hospital, eu dei um beijo nela antes. Ela estava no hospital, ela tem 92 anos, eu estava com medo dela não estar mais aqui. Então, eu levava as fotos, as fotos eram uma coisa que me dava, uma energia, assim, absurda, porque era uma coisa que eu sentia muita falta e muitas das vezes eu chorava muito por falta disso. E era a hora que eu deixava na cabeceira mesmo da minha cama, toda a cama que eu ficava, porque às vezes a gente mudava de cama, e tinha um porta-fotos, que eu colocava todas as minhas fotos e é onde me resgatava a energia que eu precisava. Eu olhava aquilo e é onde, sabe, aquela... Nossa, aquela respirada mesmo, você fala, agora eu estou forte de novo, sabe? Como a gente tem isso em casa, você chega em casa, que é o lugar onde você reativa as suas energias, para o dia seguinte você estar de novo renovado. E aquilo era o que me trazia energia de volta. Eram as fotos que eram da minha família, dos meus amigos, da minha rotina, dos lugares que eu gostava. Então, aquilo me trazia de volta, sabe? Me dava aquela energia. E realmente, do começo ao fim, aquilo foi o que me trouxe muita energia. E as pessoas que estavam do meu lado, que eram muito legais. Eu acabei fazendo uma amizade muito legal com o Marcelo, com a Li Martins e com a Rebeca. Cada um tinha seus defeitos, seus problemas pessoais. Mas foi muito bom, foi uma amizade que eu estou levando até hoje. A Rebeca foi mãe agora. Foi muito bacana. Queria mandar um beijo. Beijo, Rebeca! Ó! Manda um beijo para esses eus aí, eu vou ver ele aí em Brasília. Ou você vem para São Paulo. Traz ele aqui para a minha casa. Eu gostaria de conseguir fazer um reality show, ficar dois meses, sei lá, longe do meu filho. Às vezes a gente passa, assim, dois, três dias, a gente já está enlouquecido. A gente é muito agarrado. Colado, né? Assim, muito... Então, não é bem... Eu imagino que você passou, porque não é fácil. Eu não tenho filho. Eu já tive namoradas com o filho e tive essas experiências. E foram deliciosas. Eu tive quatro namoradas com o filho. Eu tive uma afinidade muito grande com as crianças, que eu adoro crianças também. É uma barata. Eu adoro. Tenho uma experiência quase, pai. Que a gente é. Quando você namora, assim, você quase praticamente é. Porque você está educando, você está junto. É. E a criação é essa. É a proximidade, né? De você mostrar como são as coisas. E foi muito legal. Para mim, foi gratificante também. É verdade. Agradeço todas as minhas ex-namoradas. Te ensinaram esse lado mais paterno. É. É. Acabei entendo isso com elas. Foi ótimo. É verdade. Você falando aí, eu fiquei imaginando. Falei, gente, eu longe do Vitor, como que seria? Porque, assim, nem só estar longe. É não poder falar. Não poder ouvir a voz. Não poder... Nossa, é complicado. Eu sou assim com a minha mãe. Minha mãe, a gente é muito colado. Muito amigo. A gente treina junto. Vai para a academia junto. É, vamos fazer isso aqui. E aí, vamos comer. Ah, vamos não sei o que. Vamos lá. A gente é muito colado. Minha mãe é minha amiga. Minha melhor amiga. Como não falar? É isso mesmo. E as pessoas, às vezes, que têm vergonha. Oi, minha mãe. Que medo. Eu vou dar abraço, beijo. E mostro. Olha, minha mãe. Eu também sou tiete. Sabe daquele. Ah, minha mãe. Porque ela sempre foi assim comigo. Oi, meu filho. Meu filho. Mostrava foto das minhas campanhas e tal. Eu também sou assim com ela. Olha, minha mãe. Olha, minha mãe é bonitona. Olha, claro. Legal. Nem vou falar nada. Pessoal, o papo está bom. Nós vamos dar um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco. Até já. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rafaela Bassic. Toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha. E hoje eu estou aqui para falar para vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal Marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em outvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de um milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então, é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então, não perca tempo. Entre lá na UTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha, inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo, e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento. Dicas da Rafinha vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então, não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído a hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. O Ministério da Saúde é o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Eu sou o Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Ângelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Paleta TV. Um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras. Aqui na TV da Internet. Olá pessoal, voltamos. Estamos aqui com o JP Mantovani. Quem perdeu o primeiro bloco do programa e está chegando agora. Nosso papo aqui está muito bom. E agora ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o lado apresentador. É difícil entrevistar o JP porque ele faz tanta coisa. E ele faz tanta coisa bem feita que a gente começa a perguntar e a gente não quer mudar de assunto. Porque a gente quer aprofundar naquele assunto que está interessante. Então assim, uma hora de programa acaba ficando pequena, entendeu? Costumo falar que eu sou meio o Bombril, né? Fazendo uma merchan, uma merchan pesada agora. Melhor falar aquela parede aço. Milhão de utilidades. Milhão de utilidades. Vixe, eu já fiz tanta coisa. Nossa, eu já fiz tanta coisa. Fala um pouquinho sobre o quadro Toda Mulher é Uma Diva. Que se apresentava no programa da Ana Rikman. Por sinal, uma querida, uma diva. Essa é, essa é. Linda, maravilhosa. Nossa, eu conheci ela. Eu já desfilei com ela muitos anos atrás. Ela é muito bacana. Ela lembrou na hora. Quando a gente se encontrou lá nos bastidores da Record, ela lembrou na hora. E foi uma oportunidade para mim que acho que foi uma das melhores. Isso foi onde eu me achei também. Eu tinha, eu estava na Europa, eu fiquei dois anos na Europa. Trabalhando de modelo. Fui em 2008, voltei em 2010. E em 2011 eu recebi a proposta. Porque eu tinha uma produtora muito amiga minha. Que desenvolve os quadros dentro da Record. E de moda. E ela apresentou essa proposta para um dos diretores gerais. Que era o Vildomar. E ela falou, a proposta é essa e eu já tenho uma pessoa para apresentar. E foi onde ela me fez a proposta. De ir lá conhecer, para a gente marcar uma reunião. E foi onde ele me fez a proposta para apresentar. Que era um piloto valendo. Eu falei, bora. Eu sempre fui ator. Minha formação é até do... Eu vim do teatro. Fiz duas peças de teatro profissional. Adorava, amava. Adorava fazer teatro. Sempre estava fazendo testes em TV. Bati na trava em várias. Na Globo. Record, SBT e tudo mais. Estava muito próximo. Mas é um mercado que está muito inflado de gente. Tem pessoas ótimas. Só que tem muito. O volume é muito grande. Para simplesmente duas, três emissoras que tem mercado. Então é muito pequeno para a quantidade de gente. É um mercado muito ingrato. Porque se você... Porque eu costumo falar. Você é ator? Não, não sou. Se eu estivesse em uma novela, eu era. Ou se eu estou em uma peça. Agora eu costumo falar que as pessoas... É muito... É ruim. É um mercado muito agressivo. Porque ou você trabalha, ou você não é nada. É muito difícil você lidar com isso. E mexe com o teu ego. É muito difícil. Mas foi uma oportunidade ótima. Eu abracei de coração. E foi onde eu me achei. Porque ser ator você precisa interpretar. Você faz uma busca do personagem. Você tem que criar aquele personagem. E passar a veracidade daquilo. Tem método. N métodos. Stanislavski, Boleslavski. Nossa, N. Você lê e tal. Mas cada um tem o seu. É uma coisa muito interna. É gostoso? É gostoso. Mas quando eu comecei a apresentar, que a gente também coloca muito da nossa parte de interpretação. Mas é muito mais improvisação. O tete a tete, como apresentador, você tem um roteiro, segue um roteiro. Só que você pode colocar que é realmente o que você é. Então, você consegue colocar a sua bagagem de vida. Porque eu tenho uma bagagem de vida. Não só como um ator. Eu sou ator? Sou. Tinha formação teatral. Fiz dois grandes cursos. Duas grandes peças de teatro. Comédia escrachada, que é o que eu fazia. Onde na época nem era moda como é hoje em dia, comédia. Hoje, antigamente não existia tanto essa comédia escrachada. E eu sempre gostei de fazer. Só que foi onde eu consegui colocar toda essa minha bagagem como ator. Como advogado. Como família. Base familiar. de estudos, de vivência. Eu já trabalhei com compra e venda de carro. Então, eu lidei com todo tipo de gente. Eu já morei na Europa. Morei na Rússia. Morei... Eu já conheço a Europa inteira. Estados Unidos. Então, você acaba tendo uma bagagem pessoal que, às vezes, no teu profissional, você não consegue... Explorar. Ou mostrar isso. Sim. Dependendo da carreira. Como apresentador, você consegue misturar tudo isso... Sim, sim. E ser mais denso como um apresentador. Que isso tudo é uma carga de bagagem que você tem para explorar qualquer tipo desses assuntos. Eu sempre fui muito ligado no esporte. Adoro esporte. Jogo basquete. Já joguei tênis. Já andei de skate. Então, são coisas que... Assuntos que você acaba sabendo naturalmente. É por isso que isso aqui é apaixonante, pessoal. É. É a toa que a pessoa sai do consultório e vem para cá e se encanta. Porque é isso que ele está falando. Aqui, realmente, a gente se identifica. A gente se mostra. A gente pega todas as outras coisas que a gente gosta de fazer. E a gente consegue explorar. Coisa que, às vezes, no dia a dia, a gente fica dentro de uma caixinha e não consegue trocar tanta figurinha. E aqui é ilimitado. A gente dá a nossa opinião. A gente fala. A gente aprende. A gente troca experiências. A gente ri. A gente conhece pessoas novas. A gente faz amizade. Enfim. É realmente um presente. E para mim foi um presente isso. Falam que isso é igual o bichinho, né? Na hora que é... É o antes e depois. Nossa, é. Na hora que você é ferrado pelo bichinho da TV, não tem quem tire mais. Pior que é. E pior que é. E além de tudo, assim, eu tive um diretor de externa, que é o Clayton Demarck, que é um cara extremamente generoso. Extremamente. Queria até mandar uma abração para ele. Que eu tenho o maior orgulho de ter tido ele como um diretor de externa. Foi um absurdo. O quanto ele me cedeu de experiência. Ele foi muito generoso. Ele era muito bacana. Porque ele falava. Não, faz assim, faz assado. Não é aquele cara que às vezes tem uns diretores que tem um ego muito inflado. E às vezes, não sei o que, começa a reclamar demais. Não, ele ia com toda a calma, ajustando. Eu abracei muito forte. Porque eu sou do improviso, eu gosto do improviso. Então para mim era fácil. Eu já me lidava. Eu estava tipo esponja ali também. Que para mim era novo. Então eu fui uma esponja. E ele cedendo, sabe, as coisas. Foi muito legal. E era um quadro muito bacana. Era toda mulher é uma diva. A gente pegava um cúmplice. Elas se inscreviam para o quadro. Tinha uma cúmplice que a gente entrava em contato com essa cúmplice. E a gente pegava ela realmente no susto. Entendi. Então ela realmente ficava muito feliz. E as mulheres que foram selecionadas, foi muito bacana. Porque ela deu uma resposta muito legal. Porque às vezes você pode pegar, você está ali no susto. E as pessoas às vezes falam, ah, legal. Não pode ter uma reação tão boa quanto a TV esperaria. Entendi. E lá a gente teve. A gente deu sorte de ter... Mas às vezes é coisa divina, né? Que você fala, pô... E deu certo das pessoas terem a reação. Nossa, que bacana. Então a gente pegava ela no susto. Só que aí a gente entrava na vida dela. A gente falava, meu, eu quero saber da sua vida, da sua história. E a gente pegava e falava. As pessoas tinham uma história sofrida de vida. E realmente elas estavam ali porque elas queriam levantar a autoestima. A autoestima, a própria imagem das pessoas. Isso faz muito bem. Sem contar o que isso te trazia de felicidade, de poder proporcionar de alguma forma um momento especial pra ela. Porque a gente falava de tudo. A gente dava um tratamento de pele, de dente, fazia spa. Levava ela pro spa, ficava 10, 15 dias no spa. Que legal. Depois banho de loja. Aí a gente fazia, um dia antes, a gente fazia a entrega dela pros familiares e pros amigos. Num restaurante, num... Fazia um jantar de gala pra ela. Pra mostrar. Então era bem também no susto. Então a gente fazia, nesse dia a gente fazia e levava ela no salão. Ela fazia cabelo, maquiagem. Se vestia com a produção de moda. E a gente entregava ela. Era uma outra mulher. E a autoestima dessas pessoas melhorava demais. E é muito gostoso. Tem preço. Tem preço, você fazer um bem pra outra pessoa. Automaticamente eu tava fazendo o que eu amava, que era apresentar, que é uma coisa que eu realmente, assim, é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Entendi. E automaticamente eu fazer o bem pra outra pessoa. Isso não tem preço. É, exatamente. Uma delícia. Preciso voltar o quanto antes. Foi uma delícia. Foi muito bacana. Eu cresci, assim, profissionalmente, absurdamente, esse um ano que eu fiquei apresentando esse 4. Que era num programa da Ana Hickman, do Tudo é Possível. Que ficava domingo do meio-dia às 4. Legal. A gente ficava 40 minutos no ar, em pleno domingo. Dava pontos bons de audiência. Dava média de 12 pontos de audiência. Que é uma coisa absurda. Legal. E o nosso quadro segurava muito mesmo. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Fiquei muito feliz de ter feito parte, assim, desse projeto e desse canal. Onde eu fiz ainda depois da Fazenda. Foi muito bacana. Acho que foi uma somatória de coisas muito legais dentro da Record. Legal. Jota Pê, você tá com um projeto de um canal no YouTube. Sim, sim. O teu quadro na Record te inspirou pra fazer esse canal? Ou é um canal que não tem nada a ver? Que é um outro foco? É outro foco. Na real, assim, eu tava idealizando uma coisa já desde que eu saí da Fazenda. Pela visibilidade que me deu de seguidores. E as pessoas querem saber um pouco mais de mim. A ideia em si era fazer um canal no YouTube pra quê? Pra ser mais um que tá aí, onde todo mundo tá tendo muito sucesso. Mas falando simplesmente da própria vida. Primeira pessoa, pega o celular, fala, ah, vamos fazer isso. Ah, eu tô acordando. Tipo, a princípio é bacana. Mas isso pra mim acho que fica muito vazio ainda. Falar simplesmente da minha vida. Falar, ah, eu acordei hoje de mau humor. Acordei bem humorado. Ah, viu? Agora eu vou escovar o dente. Agora eu vou comer isso. É legal, é legal. As pessoas querem realmente saber. Mas eu acho que falta ainda conteúdo. E foi onde eu vi essa lacuna. Eu quero falar da minha vida. Das coisas que eu gosto de fazer como homem. Mas de forma profissional. Mas com conteúdo. Mas dar um conteúdo. E não simplesmente falar coisas do dia a dia. Vou falar do dia a dia, sim. Mas eu quero falar um conteúdo. Eu gosto muito de andar de moto. Tenho moto, ando de moto mais de 10 anos. Adoro carro. Já trabalhei com o emprego de carro. Gosto de estética, parte estética. Gosto de treino. Gosto de gastronomia. Adoro, amo cozinhar. Então, cada um desses pontos é um universo. Sim. E aonde eu quero explorar. Cada um desses pontos eu quero explorar. Que é um universo. Só que eu quero fazer o que? Hoje em dia são aquelas... Eu acho que a gente chega num ponto onde tudo é muito novo na parte de mídia social. Mas é tudo muito bonito. Você entra num Instagram de uma blogueira. É tudo lindo. A luz perfeita. Nossa, ela tá onde parece. Ela tá querendo passar que é natural. Mas não é. A gente sabe que não é. É muito... A gente percebe que é artificial aquilo. Até aquela imagem em si. Ah, é uma publicidade no Instagram. A gente percebe que tá sendo comprada. Tá muito perfeito pra ser natural. Aquilo é o nosso hoje em dia o lifestyle, né? Mas eu não compro esse tipo de publicidade. Esse lifestyle. Eu sou o cara real. Eu quero passar isso. Então, no meu canal, a minha briga vai ser exatamente essa. Eu quero mostrar todo esse mundo, esse universo masculino. Mas de uma forma que, assim... O lifestyle é legal. Mas e o real? Como que seria? Entendi. Então, eu quero mostrar aquele lifestyle, só que de uma forma real. Vivenciando aquilo. E não vai ser na primeira pessoa. Eu vou ter um apresentador apoio pra realmente a gente fazer uma coisa bem humorada, divertida. Legal. Pera o chão. Vamos lá. Vamos fazer isso. Isso funciona? É realmente assim? Esse produto realmente funciona? Então, a gente quer trazer essa imagem do lifestyle, mas numa vivência real da coisa. Então, eu não quero... Isso aproxima mais as pessoas. Com certeza. Muito mais do que essa coisa praticamente falsa. Essa imagem muito linda. Acho lindo. Eu vejo o Instagram de várias amigas minhas que são blogueiras no Instagram, famosas no Instagram e tudo mais. Mas eu vejo que é muito falso. É uma coisa... É lindo. Eu olho, nossa, as meninas são lindas. Roupas perfeitas, caimentos e tal. Mas ninguém percebe que tem uma produção monstra em volta. É, entendi. Então, eu quero mostrar... E foto, você consegue maquiar mais. Mas gravando são outros 500. É, é verdade. E é onde eu gosto de fazer. Como apresentador. E com essa parte do dia a dia, sabe? De mostrar realmente como funciona no dia a dia, sabe? Obrigado. E esse vai ser o intuito do meu canal. Ainda não tenho o nome. Eu estou escrevendo ele inteiro. Já estou há uns dois meses. Estou escrevendo. Eu... Eu tive uma produtora de foto e vídeo. Eu tenho uma produtora de foto e vídeo. E é uma das minhas equipes que está me ajudando nesse projeto. Tem uma outra produtora que gostou muito da ideia. E vão entrar como co-produtores. E o negócio está crescendo muito. Mas ainda quero terminar de escrever para dar um nome. Falar, não, o nome é exatamente esse. Entendi. Ainda não tem o nome. Mas está quase lá. É sobre o universo masculino. Já dei uma dicasinha aí. Para o pessoal aí de casa saber. Vai ser um sucesso, com certeza. Pessoal, vai. Já está ouvindo. Pessoal, é tanta coisa para falar. Ah, ele ainda é DJ. E ele está entrando também numa área mais empresarial. Uma barbearia. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente. Porque esse universo masculino é impressionante. Está crescendo cada vez mais. Os homens estão cada vez mais vaidosos. E agora, as barbearias, elas são multifuncionais. Você vai numa barbearia, você bebe, você faz um happy hour, você tem show. Enfim, acaba sendo um lugar, um ponto de encontro, muitas vezes, entre os amigos. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho desse projeto. Que provavelmente deve inaugurar ainda esse semestre. E depois eu quero falar um pouquinho da tua carreira de DJ. Eu não sei se vai dar tempo, porque é muita coisa. É muita função para uma pessoa só. Eu consigo ficar parado. Eu sou muito... Se eu fico parado, se eu fico uma, duas horas parado em casa, eu fico matutando as coisas. Nossa. Eu fico querendo... Nossa, é demais. Mas a barbearia veio de uma ideia, assim... Tem uns amigos meus que têm algumas barbearias aqui em São Paulo, grandes. Onde eu tive a ideia. É uma delícia, é um lugar gostoso de você ir para um homem. Uma coisa que foi perdida de bons anos para cá. Que o homem realmente não tinha o espaço. O homem gosta do quê? De uma tranquilidade, de uma mesa de bar com os amigos. Falar bobagem, falar de mulher, sabe? Por mais que seja casado, o homem nunca vai deixar de falar de uma mulher. Vai falar a bunda daquela, não sei o que. Coisa de homem. Como mulher também numa mesa de mulher, vai falar do homem. Vai falar de bobagem. Papo pode ser jogado fora ali, gostoso, tomando um negócio, bebendo uma cerveja, um vinho, sei lá. E perdeu isso nos anos. O homem não tinha mais. O homem tinha que ir num salão feminino. E onde tinham revistas que só falavam de coisa... De moda, de eventos. O Paulo, de essas coisas que o homem olha, vai folhando só para ver as mulheres e fecha lá. E vão pegar próximo. E hoje em dia esse conceito está muito bacana. Eu quero mudar um pouco. Eu quero fazer um espaço muito democrático. Sem ser essa cara muito vintage. Que é a cara da barbearia em si. Mas eu quero fazer um espaço mais democrático. Porque eu quero fazer a barbearia em pório. Para uma esposa também, de repente, desse homem que vai lá cortar. Ela pode ficar ali, tomar alguma coisa. Comprar um produto de beleza. Que eu quero deixar uma linha completa. Não só masculina. Ter feminina. É um em pório de bebidas. De alguns produtos masculinos também. Para suplementos alimentares. Porque o homem é muito prático. Ele chega em um lugar. Pô, tem aqui. Está com preço bom. Ele vai e compra. Ou... Sabe? Ele vai ali. Ah, ainda tem isso aqui. Estou precisando disso também. Ah, e vai pegando. Faz o pacotão e leva embora. O homem é muito prático. E eu quero fazer no meu bairro. Que é onde eu moro. Na Leopoldina. Eu moro da Citilapa. E aí eu quero montar na Leopoldina. Que é um bairro que cresceu demais. Tem um poder aquisitivo muito bom. E é o bairro onde eu moro. Então, a vida inteira. Meus 37 anos eu moro lá. Então, todos os meus amigos moram lá. As pessoas que eu conheço moram lá. Então, é um... E não tem ainda uma barbearia bacana. Top. Entendi. Para receber esse público. Então, eu estou focado para fazer isso ainda nas próximas semanas. Eu já estou com o projeto também todo montado. Já tem o espaço. É um espaço todo de madeira de demolição. Por isso que vai ter uma cara diferente. Dessas barbearias vintage que hoje em dia estão... Está tendo bastante em São Paulo. Então, vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana. Depois, quando eu estiver aí, eu quero vir aqui falar dela. É, com certeza. E hoje, os homens estão muito vaidosos, né? Cada vez mais e buscando mais esse lado. Muito, muito. Eles estão... Eu sou muito ligado. Eu acabei tendo algumas namoradas que me davam um pouco desse... Desse universo, né? Que normalmente o homem não está nem aí. E eu não estava nem aí. Com 18 anos, 19, que eu tive uma namorada, Começava a passar hidratante em mim e tal. Eu até me cuidava para... Porque eu já trabalhava de modelo. Então, eu já me cuidava um pouco e tal. Mas era muito básico. Aí, depois, você começa a ver. E as pessoas ficam meio... Ah, isso é coisa de viado. E não sei o que. E não é. Sabe? Tem que se cuidar mesmo. É verdade. Você tem que se cuidar. Tem que passar um hidratante. Ah, anti-rugas, anti-aquilo. Tem gente que não quer nem saber. Se não faz falta mesmo, ok. Mas acho que as pessoas têm que realmente se cuidar. Não só pela estética também. Mas pela saúde. Porque a gente é o que a gente come. Você que é médica sabe disso. Não trova. Você sabe que você é o que você come. É que eu sempre me alimentei bem. Então, nunca tive muitos problemas, assim, ó... De corpo e tudo mais. Então, eu me alimento bem. Tem uma... É balanceada, mas como de tudo. Como massa pra caramba. Como muita porcaria também. Doce. Faz parte. Por sinal... Faz parte. A felicidade. Eu tenho presente pra te dar. Oh! Lá vem. Pessoal, eu ia deixar mais do finalzinho. Lá vem a bomba. Mas como no nosso programa, no meu programa de aniversário, ele comeu todos os brigadeiros, eu falei, bom, eu vou preparar um presente pra levar pra ele hoje. E agradecimento por você ter vindo aqui já pela segunda vez no nosso programa. E, assim, eu queria dar uma lembrança, uma coisinha simbólica. E adivinha? Adivinha o que eu trouxe pra você? Ah, meu Deus. Eu tava escondido. Mas os brigadeiros! Brigadeiro! Mas brigadeiro! Ele comeu todos os brigadeiros do meu aniversário. Então, assim, eu não podia... Aqui, ó, vou explicar pra vocês aí de casa. Aqui tinha uma mesa com um bolo enorme, com um monte de brigadeiro deste daqui, ó. Poxa, eu já olhei, eu tava comendo comendo. Olhei, esse brigadeiro não comi, mas tava tão bom. Eu comecei... É, não sobrou nada. Não sobrou nada. Eu não consegui comer um. Então, esse aqui eu vou ter que dar de presente pra você, né? Porque eu comi tudo. E tava uma delícia. E eu falei, poxa, deixa eu ver uma maneira de trazer uma coisinha simbólica pra você. Simbólica, deliciosa. Nossa, eu já vou abrir pra sentir o cheiro. Olha aí. Eu já vou abrindo. Mas vai, vai contando mais aí. Então, conta pra gente as tuas redes sociais. Fala como que as pessoas te encontram. Que o nosso programa tá começando a se aproximar do fim. Que é uma pena, porque a gente tem muita coisa ainda pra conversar. Vai ficar o capítulo do DJ pra próxima entrevista. Vocês vão ficar com um gostinho de quero mais aí. Que não dá pra explorar tudo. Esse projeto é muito legal. Esse projeto é muito bacana. A gente fala na próxima. Você fala pra gente as tuas redes sociais, teu Instagram. Meu Instagram é João JP Mantovani. Tudo junto, JP Mantovani. Instagram é JP Mantovani. Tem o Snapchat é JP Mantovani 23. Facebook, João Paulo Mantovani Oficial. Pode me seguir aí nas redes. Olha aí, ó. As redes aí, ó. Bonitinho, ó. É bom lifestyle. Eu tenho meus trabalhos, meus eventos. Minha família. Eu coloco um pouquinho de tudo ali. Coloco ali um 50... Tento colocar um 50-50 ali da minha vida pessoal, dos meus trabalhos. Gosto muito de postar as coisas ali. Falar um pouquinho da minha vida ali. Pode seguir lá que você tem tudo. Meu Snapchat é bom barato. Eu falo um monte de bobagem. Eu não faço muito, mas falo um monte de bobagem lá. Aqui não. Hoje não. Hoje eu falei aqui do programa que foi legal. Uma coisa legal. Da minha vida é bobagem. Esqueço. Mas segue lá. Segue lá que tem muita coisa aí. Tem a gente aí. Tem aqui. Tem tudo aí. A gente é tudo misturado aqui. Tudo junto e misturado. É. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Pessoal, eu queria deixar com tudo isso aqui uma mensagem pra vocês. Nós somos pessoas jovens. Eu tô com... Fiz 38. O segredo tá. Mulher não fala a idade, mas eu falo. Falo com orgulho. Porque... E tá bem, hein? Tá bem. Porque a gente tem que ter orgulho dos nossos anos vividos, das experiências que a gente adquire. Das rugas que são... Que vêm com a experiência, com a nossa vivência. Enfim. São presentes. A gente não vai ter cara de criança a vida inteira. Então, eu tenho orgulho de falar a minha idade. O JP tá com 37. Somos pessoas novas. Cheias de sonhos. Cheias de projetos. E eu quis trazê-lo aqui pra mostrar um pouquinho que, assim, é possível, sim, nós fazermos muitas coisas ao mesmo tempo. Desde que a gente tenha responsabilidade. Desde que a gente tenha dedicação no que a gente faz. Desde que a gente tenha amor pelo que a gente faz. Então, não é fazer de qualquer jeito. É fazer bem feito. Se doando. Então, vocês viram aqui... Ele faz um monte de coisa. É DJ. É apresentador. É ator. É empreendedor. É... Faz um monte de coisa. E tem um monte de sonhos. Assim como eu. Passei o dia no meu consultório. Tô aqui. Aqui e ali tem um evento. Tem uma coisa. Nós vamos e fazemos. E a foto e isso e aquilo. Mas isso faz parte de algo que nós recebemos de Deus. Que eu acho que isso tudo são talentos. E que nós temos que explorar. Nós não viemos ao mundo pra ser uma coisa só. Nós temos muitos talentos. E o que eu quero... Eu quero terminar esse programa deixando uma mensagem pra vocês. Que assim... Deus nos dá vários talentos. De presente. O que nós fazemos com esses talentos é o presente que nós damos a ele. Então, usem e abusem dos talentos que vocês têm. Façam tudo o que vocês sonharem. Tudo o que vocês quiserem. Agora façam com amor. Porque é o amor que vai trazer o sucesso. O sucesso é consequência de tudo aquilo que vocês fizerem bem feito. Então, pessoal, quero deixar um super beijo. Quero que o JP se despeça também. E que fique essa mensagem pra vocês. De duas pessoas aqui, jovens, cheias de sonhos. Com duas profissões incríveis. Medicina, direito. E que estão abraçando. Ele já abraçou há muito tempo. E eu abraçando agora. A vida de apresentadora. Que é encantadora. E uma coisa puxa a outra. Daqui a pouco, quando você menos espera, você tá tirando foto. Você tá fazendo foto pra revista. Você tá... Isso é muito legal. E isso nada desmerece. A paixão que eu tenho pela minha medicina. A dedicação. O prazer que eu acordo de manhã pra ir ver meus pacientes. Porque são coisas diferentes que se faz com amor. E quando a gente faz com amor, tudo acontece. Porque o nosso coração é grande demais, né? Demais. Vou deixar, acho que a minha mensagem também é... É falar que tudo também que você faz com amor... É muito gratificante porque você tá trabalhando com o que você ama. E praticamente você não tá trabalhando. Você tá fazendo o que você ama. Não é trabalho. Pra mim, eu considero que não é trabalho. Quando eu tô apresentando na TV. Fazendo meus projetos que eu amo fazer. Pra mim é uma coisa tão boa no momento que você tá fazendo. Que não... Sabe? É uma dádiva que você tem. E que você é uma coisa divina. Assim, eu falo assim pras pessoas. Quem trabalha com o que ama. Acho que já tá meio o caminho andado pro sucesso. Meio não, 90%. Tem que fazer o que? Eu faço com você, Ana, que você vai se dar bem. É isso aí. Tem uma frase que diz assim. Quem tem vontade, já tem a metade. Então, pessoal, metade já tá feita. Vamos lá. Um beijo enorme pra vocês. Uma boa noite. Eu vou viajar essa semana. O programa de quarta-feira que vem. Provavelmente ou vai ser reprise. Ou vai ter uma tardezinha informando que eu vou estar viajando. Nós estamos preparando muitas surpresas pra vocês. Provavelmente vamos voltar com o programa já reformulado. Com um cenário novo. Então, quero que vocês aguardem. E esperem. Ansiosos, sim. Porque vem muita coisa por aí. Tem muitos projetos. Muitos sonhos ainda. E eu quero que vocês estejam juntos com a gente. Pra prestigiar tudo isso. E vibrar com todos os nossos sonhos. Sendo abraçados por nós e por vocês. Um beijo, pessoal. Galera, um beijo aí. Agora a gente vai comer o brigadeiro. Agora é a hora do brigadeiro. Agora eu quero. Olha só. Não podia terminar diferente, né? Olha como é bom. Tá vendo? Olha aí. Pessoal, um beijo. Enorme. Tchau. Tchau.